Nós estamos aqui na Travessa Padre Nilo, eu estou chegando aqui na casa da Dona Marisa Santos, altura do número 45, aqui no bairro Novo Horizonte. O que acontece é que há quatro meses ela está com o Bolsa Família cancelado, duas crianças em casa, uma garota de 9 e outra garota de 15 anos. Está aqui o cartão, toda vez que a senhora vai lá no caixa, é uma decepção, Dona Marisa? É uma decepção, não tem nada lá. Nem um centavo? Nem um centavo. E a senhora utiliza esse dinheiro do Bolsa Família para manter? É a escola das meninas. Estão de férias agora, voltam a estudar já no fim de fevereiro, e a senhora está em condição? Eu estou desempregada, como é que eu vou comprar material das meninas de escola? Qual é a renda da família aqui, Dona Marisa? Aqui é duas meninas e só. O que vocês ganham de dinheiro aqui para manter a casa? O meu marido está me ajudando, porque ele paga 170 de aluguel, não tem nem condição de comprar o material. A senhora recebe quanto de Bolsa Família? Ah, duas meninas, 170, uns quebradinhos, né? Esse é o dinheirinho que vocês fazem, a compra do material escolar no começo do ano, o calçado, né? Me fala uma coisa, Dona Marisa, eles chegaram a falar alguma coisa para a senhora em relação a esse cancelamento? Não, eles não falaram nada, eles falaram assim que você vai lá e passa o cartão, vai lá e passa o cartão, a gente vai, vai lá, eles não falam nada, não resolve nada. Eu falei, vou chamar o alinhador Araguari. Quer dizer que lá, qual craze a senhora está inscrita? Aqui no Vila Morim. Na Vila Morim. Então, a senhora chega aqui no bairro Morim, a senhora chega lá e fala para a senhora que tem que passar no cartão. É, tem que passar no cartão. Mas não pede o número, não faz uma pesquisa, nada? Nada, 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 nada. Todo mês é uma decepção? Uma decepção.